ou prender quem tá lá. Agora, vai de todos os lados, né, a história dos golpes. Sabe que tem o golpe do Fabio Júnior agora, né? Nossa, eu vi essa história assustadora. Não é assustadora, Alex? Daniel Nascimento tá com a gente hoje, direto lá do Rio de Janeiro. Daniel, seja bem-vindo ao Melhor da Tarde, tudo bom? Olá, Cátia, olá, Alex. Boa tarde, tudo bom? Senti saudades, hoje eu estou aqui. Ah, que bom! Pra fofocarmos. Que bom! Agora, menino, também tava sentindo sua falta, mas como que a gente pode imaginar e uma pessoa cai num golpe como esse? A criatura se passou por Fabio Júnior, que tava querendo um dinheiro emprestado, não é isso? Pois é, uma senhora de 47 anos, uma mulher de 47 anos, Maria Aparecida, ela conversou durante duas semanas com esse suposto Fabio Júnior, até que ele a convenceu de que estava se separando e passando por uma crise financeira. E aí o que ela fez? Ela transferiu 2.500 reais pra ele. Então, menino, mas aí eu fico pensando, gente, tudo bem, os bandidos, eles têm uma lábia muito forte, mandava foto, se a gente pegar essa foto e jogar no Google, você vai ver que saiu numa revista pelo visto, eu me lembro, mais ou menos faz uns 7 anos, mais ou menos 6, 7 anos. Como que a pessoa cai, acha que o Fabio Júnior aleatoriamente vai ligar pro número e vai pedir dinheiro, né, Daniel? Ai, gente, mas tem tanta gente. Kátia, eu penso da seguinte forma, né, as pessoas pensam, dizem, ah, porque ela foi boba, caiu, mas eu vejo também tem essa questão da solidão, né, já houve casos, por exemplo, a Isis, há anos atrás, a irmã da Luma de Oliveira, né, acreditou que estava namorando um astro hollywoodiano, então isso é corriqueiro, ainda mais com as redes sociais, as pessoas postam uma falsa realidade, uma falsa vida e muitas pessoas, né, por mais que estejam cercados amigos, elas vivem essa solidão. Então, acredito eu que seja isso, ela acreditou que fosse o Fabio Júnior, né, e fã, até mesmo achando que estava se relacionando, né, ela pegou e fez essa transferência. Agora eu queria saber do doutor Francisco se isso se caracteriza estelionato sentimental, né? Isso é estelionato, é estelionato sentimental, só que assim, você não vai pegar. Não vai pegar ninguém? Você não vai pegar, ela fez um pix pra uma conta, o cara já fez o saque, a conta sumiu, é fantasma. E já era. E já era. Agora, a gente não deve zombar desse tipo de golpe pelo seguinte, as pessoas caem. Mas que é o problema, doutor Francisco? Tudo que vem fácil demais, a gente tem que desconfiar, não é? É, mas é assim, eu já comentei que já teve gente achando que namorou Johnny Depp, que namorou a Gisele Bündchen, depois que separou do Tom Brady. Então, assim, a gente tem pessoas boas, pessoas que têm essência boa, que quer acreditar, né? Ela, basicamente, ela acredita no que está sendo escrito pra ela. Porque, normalmente, essas pessoas, o que eles devem fazer? Acessar os fãs clubes, né, nas redes sociais? E deve disparar um monte de mensagem. E uma ou outra cai. Uma ou outra cai. E aí ele vai percebendo o grau de inocência da pessoa, de carência. E ali começa, vai escalando, né? É isso que a gente chama de engenharia social. Em uma ou duas conversas de WhatsApp, ele já sabe a vítima que ele tem que investir e a que ele tem que desistir. E ela ali, Cátia, até questionou no print, na conversa. Eu vi ali o que ela falou. Ela falou, ah, mas e se você vender alguma roupa sua, fazer um bazar, porque seus fãs vão adorar. Olha como o bandido é sem vergonha. Ele fala assim, mas vão falar de mim? Você imagina que as pessoas vão falar de mim, que sou um grande artista? Ela, coitada, ela até tem uma coisa, mas ela ficou apegada ao carinho, ao sentimento. Mas eu acho assim, tá bom, que você, acho que você está conversando com um artista. Esquece, pedir o dinheiro é fria. Não entra nessa. E não importa quem seja. Se a pessoa te mandar fotos, te manda um vídeo, diabos, não manda dinheiro, gente. Eu iria até além. Se você achar que está conversando com um artista, você não está. Por regra, você não está. Se você achar que realmente está, faz uma chamada de vídeo. Pede para ver, né? Pede para ver. Conversa com a pessoa por vídeo. Aí você acredita que é uma pessoa. Agora, Daniel, infelizmente isso acontece com uma certa frequência, né? Você viu o Dr. Francisco falou, é verdade, Johnny Depp. E outros tantos que a gente sabe casos. E outros casos, acho que a grande maioria, que as pessoas depois descobrem, se sentem mal e acabam nem contando para ninguém, né? Porque fica com vergonha, né? Imagina. É verdade, porque a sensação de impotência, né? Como eu mesmo disse, a vergonha que as pessoas ficam. Imagina, estou falando aqui com o Johnny Depp, até mesmo com o Fábio Júnior. O Fábio Júnior, inclusive, falou essa questão das redes sociais, que ele é meio que avesso às redes sociais. Mas a pessoa, ela fica cega, porque é o ídolo, né? A pessoa é fã, vê materializando na frente dela o suposto ídolo. E aí ela não procura ver, como o Dr. Francisco mesmo falou. Se tem dúvidas, faz uma vídeo, uma vídeo chamada, conversa com a pessoa através de vídeo. Com certeza o artista não vai se expor, não vai fazer vídeo, né? Para você. Então você sabe que não é. Até porque o artista tem uma vida corrida, né? Nós temos aí, você, Kátia, o próprio Fábio Júnior, ele tem uma vida corrida. Para ficar de papo duas semanas, para poder tirar 2.500 reais? Eu vou te falar uma coisa. Para mim, pode ser quem for, no perfil que for. No que me pediu dinheiro, Fábio, desculpa. Se você me conhecesse de fato, saberia que eu não ia te depositar nada se você mandasse uma proposta indecentiva.